Música O setor agropecuário é responsável por uma grande parcela dos bens produzidos na economia brasileira, mas gera impactos ambientais que precisam ser considerados. Por isso, é necessária uma junção entre as políticas agrícola e ambiental para que este desenvolvimento ocorra de maneira adequada. Nesta edição do Panorama IPEA, vamos abordar as políticas agroambientais que são adotadas no Brasil para incentivar a conservação do meio ambiente. Para discutir este assunto, recebemos no nosso estúdio, Luciano Matos, pesquisador da Embrapa Cerrados e doutor em desenvolvimento econômico. Aqui também, Regina Sambuichi, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA e uma das organizadoras de um livro sobre o tema. Antes de iniciar o debate, veja o exemplo de dois setores que precisam de alternativas para evitar a degradação ambiental. Derrubar árvores na Amazônia com o objetivo de abrir espaço para pastagem já foi mais fácil na década de 60 do que é atualmente. Hoje em dia, a preservação ao meio ambiente é preocupação mundial. E no Brasil, o produtor rural tem que aprender a lidar com o crescimento agropecuário aliado à sustentabilidade. Uma opção viável na região amazônica é recuperar pastos que já estão abertos, ao invés de desmatar a floresta. Hoje na Amazônia, a gente tem uma, vamos dizer assim, em números, eu podia dizer que tem em torno de 30 milhões de hectares de pastagem que estariam com baixa produtividade ou que necessitariam de melhorias. Para você ter uma ideia, se fôssemos recuperar todas essas áreas, a nossa produção de carne e leite, ela no mínimo dobraria ou triplicaria sem necessidade de derrubar uma só árvore. Outro ponto que envolve a sustentabilidade no agronegócio e que tem sido visto com cautela é a produção de etanol. Feito a partir da cana-de-açúcar, o combustível é uma opção ao petróleo usado na gasolina, mas ao mesmo tempo ocupa cada vez mais espaço em área plantada. Há necessidade de aumento da produtividade da cana-de-açúcar, há uma necessidade de mudança do tipo de política de incentivo à produção que existe. Hoje ela exige pouco de alguns produtores que não respeitam o meio ambiente, então isso tem mudado, mas a expectativa é que mude mais, que se preserve as nascentes, que se preserve as matas e que se continue agregando um pouco mais de tecnologia no campo. Luciano, Regina, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Regina, vou começar com você. Você foi organizadora do livro Políticas Agroambientais e Sustentabilidade, que foi lançado recentemente pelo IPEA e traz exemplos de boas práticas sustentáveis. Eu queria que você fizesse um breve resumo de qual é a proposta desse livro, do que esse livro traz para quem vai ler. Inclusive, quem quiser conferir, pode dar uma olhada lá no nosso site, é o www.ipea.gov.br. Então, Regina, faça aí um breve resumo e mostre para a gente qual é a proposta dessa publicação. Bom, a ideia de fazer esse livro foi no sentido de a gente poder mostrar o que a gente já está fazendo, quais são as lições que a gente já aprendeu com a experiência que a gente já tem. Então, nós procuramos pessoas que trabalham nessa área, tanto da parte do governo, programas que já foram desenvolvidos, como da parte de instituições não governamentais também, o que é que se tinha de experiência que pode ser contada, que trazida, os resultados que já foram obtidos. E aí, nesse sentido, que a gente organizou esse livro, que tem a participação de diversos autores, de várias áreas também, para trazer essa discussão e mostrar o que a gente pode sugerir também para melhorar as políticas agroalimentais no Brasil. Luciano, logo na abertura do programa, a gente assistiu uma matéria que mostrava a degradação ambiental na Amazônia, o desmatamento, etc. E a criação de bovinos é muito grande na região norte, e isso ocupa muita área de pasto, que precisa de desmatar áreas para criar novas pastagens. E aí, eu queria que você fizesse uma análise de como é que o país, o Brasil, precisa se preparar para esse fator de expansão da criação de bovinos lá na região norte, onde está a floresta amazônica. A recuperação dessas pastagens é a melhor alternativa, realmente, para conciliar o crescimento de pecuária na região norte com a preservação ambiental? A melhoria de pastagens, a melhoria do manejo das pastagens como um todo, é uma das, de um conjunto de alternativas que tem que existir. As coisas têm que ser um pouco mais integradas. A primeira questão importante de se frisar na Amazônia é que existe um problema de titulação fundiária. Então, isso precisa ser definido, porque o processo de expansão de uma nova fronteira, quando não tem a titulação, são estimuladas as atividades muito extensivas. Falta de infraestrutura, falta de titulação, uma abundância de terra, escassez de trabalho, de capital, isso faz com que não valha a pena ter um sistema intensivo. Então, são sistemas extensivos. E a falta de titulação atrai tipos de atividades ilícitas e até especulativas, como retirada de madeira clandestina, seguida de desmatamento ilegal, para abertura de áreas para plantio de pastagem, nem propriamente para pecuária, é uma especulação imobiliária para a pastagem, uma pastagem sem boi. A partir do momento que você titula, esse tipo de atividade muito extensiva passa a ser não rentável economicamente, é necessário intensificar o uso da terra para ser vantajoso ter a terra, porque a terra tem mais infraestrutura, tem título, fica mais valorizado, você tem que intensificar mais. Então, a titulação é um item muito importante, infraestrutura outro para ser viável. E depois, isso é um conjunto, não tem que ser um seguido do outro, não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, é a questão do manejo de pastagens, que tem que ser melhorado. Porque a gente sabe que, ultimamente, no Brasil, a produtividade tem aumentado mais do que a área. O aumento de produção vem muito mais do aumento de produtividade do que o aumento de área. Mas, nas novas fronteiras, ainda ocorre também este problema. Um bom indicador das melhorias, também, é a questão da governança ambiental, ter a fiscalização, ter o comando de controle mais apurado, porque a governança ambiental, ele inibe as atitudes ilícitas. A gente, por exemplo, tinha uma curva muito clara na Amazônia, desde a década de 60 até o governo Lula, em que o PIB da Amazônia e o desmatamento eram duas linhas paralelas. Quando aumentava o desmatamento, aumentava o PIB da Amazônia, muito dependente dessas atividades clandestinas. Com o processo de governança ambiental, essas curvas começam a se desgrudar. É possível aumentar o PIB, diminuindo o desmatamento. Então, esse conjunto de questões, manejo de pastagem, governança, titulação, é necessário fazer de maneira integrada. Regina, outro ponto que a gente viu aí sobre a questão ambiental e agropecuária na matéria é a produção de etanol, que envolve necessariamente a produção de cana-de-açúcar. Inclusive, o pesquisador do IPEI, o Gismar Rosa dos Santos, falou aí, comentou sobre essa produção. Na sua opinião, como é que é possível fazer com que o produtor contribua com as normas das regras ambientais e não cresça ali simplesmente pensando no meio econômico, que pense também no prejuízo que ele pode estar gerando ao meio ambiente? Bom, eu penso assim, com relação à produção de etanol, eu vejo que é muito importante isso que o Luciano falou também, da governança também. É preciso realmente que haja uma fiscalização de realmente estar se cumprindo as leis ambientais e também que haja incentivos econômicos, tanto no sentido de ter subsídios para aquele que premia só o produtor que realmente está cumprindo as regras e está se adequando ambientalmente, como também que com relação à tributação, que todos esses incentivos econômicos, eles possam ser no sentido de premiar e de favorecer o produtor que está cumprindo as regras. E também aquilo que a nova lei ambiental já prevê, que não se dê crédito para o produtor que não está cumprindo as regras. Sim, agora a questão do etanol é muito controversa, porque ao mesmo tempo que estamos tratando aí de um combustível biodegradável, um combustível que aparentemente é mais ecológico do que a gasolina, por exemplo, tem essa questão também das áreas que ela ocupa, das áreas de plantação, de ter que desmatar novas áreas. Qual é a opinião de vocês sobre o etanol e o uso do etanol no Brasil? Olha, a energia renovável é sempre importante. Agora, os processos produtivos dessa energia renovável também, isso não quer dizer que não case impacto, precisam ser aprimorados. Agora, é necessário o Brasil também se planejar para não haver essa competição entre produção de etanol, de uma energia renovável com a produção de alimentos. Isso, por exemplo, no Brasil, até o pré-sal, o pré-sal muda um pouco esse cenário. Começou a haver a preocupação da cana avançar para fora de São Paulo, Minas, subir, isso avançar a soja mais para cima e isso adentrar a Amazônia com o processo de desmatamento. Com a governança ambiental e outros elementos, como o principal deles nos nossos tempos recentes agora é a descoberta do pré-sal, isso teve uma mudança um pouco de prioridade. O etanol perdeu um pouco de prioridade e o pré-sal passa a ser mais prioritário. Mas é necessário que a gente também use o recurso do pré-sal, porque o pré-sal, na verdade, é um cofre que nós temos em casa. É muito difícil abrir mão do pré-sal. Mas é necessário que as atividades que forem ser desenvolvidas no país, tenham algum tipo de estratégia que o uso do combustível fóssil seja mitigado com o recurso próprio pré-sal, criando novas tecnologias que possam absorver esse carbono que vai estar sendo emitido a mais. Hoje, esse problema, como a expansão da cana parou um pouquinho, até deu uma retraída, é claro que no estado de São Paulo existe uma competição diária de produção de alimentos e produção de etanol. No Brasil, isso se arrefeceu um pouco com o fenômeno do pré-sal. Vamos fazer uma pausa e o nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos abordar a importância da agricultura familiar na preservação do meio ambiente. Até já! Voltamos com nossos convidados para discutir os desafios do crescimento da produção agropecuária com sustentabilidade. Confira na reportagem o papel da agricultura familiar nos assentamentos da reforma agrária e como essas comunidades podem trabalhar preservando os recursos naturais. A agricultura familiar é responsável por 7 de cada 10 empregos no setor rural brasileiro e por 40% da produção agrícola no país, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Em assentamentos da reforma agrária, a produção de alimentos é muitas vezes a principal fonte de renda. De acordo com o doutor em engenharia de produção, Olivier Vilpour, grande parte desses produtores tem acesso a recursos públicos, mas nem sempre estão capacitados para trabalhar com sustentabilidade. Infelizmente, a assistência técnica que se mostra no assentamento é quase inexistente. Só que eu dou dinheiro, mas eu não dou assistência técnica. O que me leva a práticas inadequadas, principalmente no leite, que hoje faz viver 90% dos assentados no estado, onde eu tenho uma produção de 2,5 litros por dia por vaca, que é muito suficiente. Só isso vai ter que evoluir. Eu tenho pastagens degradadas e produção muito baixa. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tecnologia. Dentro de uma reserva legal, também é possível encontrar alternativas sustentáveis para a produção de alimentos com o trabalho de assentados. A professora da Universidade de Brasília, Janaína Diniz, coordena um projeto assim no Cerrado. Geralmente a área de reserva legal é para não aproveitamento agrícola. Então o desafio, às vezes, é você até identificar qual é a população, quais são as espécies que estão ali e tentar identificar, tem a finalidade da conservação da biodiversidade, que é importante por vários motivos já discutidos aqui, mas também a possibilidade de ter uma complementação de renda. Isso para o pequeno é muito importante. Luciano, você escreveu um dos capítulos do livro do IPEA, que a gente citou no primeiro bloco, que fala exatamente sobre as políticas agroambientais aqui no Brasil. E no estudo que você publicou lá, você fala que a agricultura familiar ganha muita força atualmente, exatamente por causa desse caráter da segurança alimentar, da geração de emprego, renda, desenvolvimento regional. Como é que esse setor atua e qual é realmente a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável? Bom, a primeira questão que é importante esclarecer para o grande público é que agricultura familiar e assentamento ou assentado não são sinônimos. Agricultura familiar é um universo muito plural, em termos sociológicos, não dizendo em termos de definição da lei da agricultura familiar, que ela é muito clara, que no nosso caso, por exemplo, estima-se que 92% da agricultura familiar brasileira, que no universo de 4 milhões e 300 mil propriedades, que 92% é por reprodução social das famílias, ou seja, relação de herança. Então uma família, um pai ou uma mãe escolhe um filho para ficar na terra, os outros às vezes saem ou então até aquelas que são um pouquinho mais capitalizadas compram outro lote para um segundo filho que opta em ficar na terra. Ou às vezes, em determinadas situações, a mesma propriedade abriga duas famílias. E 8% é de assentados de reforma agrária. Então essa distinção é muito importante, porque o Brasil é um país que tem 88% das propriedades familiares, sendo que 90% desses 88% são essencialmente campesinados por reprodução social das famílias. Porque é muito comum no Brasil fazer essa associação entre a agricultura familiar e a reforma agrária, que nem sempre ela é pertinente, existem só 8% desse contingente. Outra questão é que a agricultura familiar também é um público muito plural. A grande característica da agricultura familiar, se for para resumir em poucas palavras, é a união da unidade de produção, ela é ao mesmo tempo unidade de produção e consumo. Isso confere certos cuidados que a família tem para garantir a segurança alimentar primeiro da família. E existem tanto aqueles produtores de subsistência, como aqueles produtores totalmente voltados ao mercado. Uma questão importante é que a agricultura familiar, ela tem um perfil que como ela tem menos área, ela precisa intensificar esse uso com horticultura, com frutas, com outras culturas que tenham mais valor. Então, ela é mais eficiente sob o ponto de vista de geração de renda por hectare, produtividade do capital e de produtividade física, produção por área, do que a agricultura patronal. Ela produz mais, por exemplo, aqui no DF eu tenho um levantamento... Ela é mais produtiva. Eu tenho um levantamento aqui no Distrito Federal, no Núcleo Rural Tabatinga, que é uma bacia importante de produção agrícola, tanto familiar quanto patronal, que a renda que se tira líquida dá 1.700 por hectare na agricultura familiar e 600 na grande propriedade. Essa é uma característica positiva. E pelo fato de ser um sistema mais diversificado, isso tende a um maior equilíbrio. O que é o ponto de estrangulamento da agricultura familiar é aumentar a produtividade do trabalho. Quando a gente faz a relação quantas horas trabalha para ganhar... Quantos que se trabalha para ganhar um real, a agricultura familiar trabalha mais que a patronal. Então, nesse caso, é uma inversão. Ela tem menos produtividade do trabalho, mas tem mais produtividade do capital. Então, como que a gente aumenta a produtividade do trabalho? É adequando a mecanização agrícola para o contexto agrícola familiar, para que a hora trabalhada gere mais rendimentos para a família. E isso é um ponto de estrangulamento muito forte no Brasil, porque nós, infelizmente, temos uma mecanização totalmente voltada para o grande, com alguns elementos agora sendo trabalhados para o pequeno. Tem um país que é exemplar nisso, que é o Japão, que o Brasil, eu sempre falo isso, que o Brasil deveria se inspirar no modelo japonês de agricultura familiar, de mecanização agrícola, porque a gente vê um êxodo rural no campo ainda, dos meninos não querendo ficar, porque eles não querem mais a penosidade do trabalho. Então, a mecanização é muito importante. Tem uma coisa muito interessante, assim, eu fiz um mapeamento na Amazônia de experiências exitosas, de sistemas de produção que eram viáveis economicamente e ecologicamente, e a gente vê que as grandes experiências, chamadas de exitosa, de sustentabilidade, estão nas pessoas mais velhas, porque os meninos estão querendo um gado, porque não estão mais se submetendo à penosidade do trabalho. Então, é mais do que urgente no Brasil aumentar essa produtividade do trabalho com o processo de mecanização adequado para a agricultura familiar. Regina, agora, outro ponto que envolve a agricultura familiar é o programa de aquisição de alimentos, que é um programa de compras públicas, e que ele se destaca, entre outros programas desse tipo, porque ele dispensa o processo de licitação. Esse programa também auxilia na questão da produtividade, tendo em vista que os agricultores familiares conseguem um maior espaço para escoar o que eles produzem? Bom, esse programa de aquisição de alimentos é um programa muito interessante, porque é uma forma que o governo tem de utilizar o seu poder de compras, no sentido de fortalecer a agricultura familiar, e fortalecer a produção de alimentos também, e não só isso, também ele tem aquele viés da segurança alimentar. Então, assim, é um programa muito interessante, e uma vez que o agricultor consegue ter o mercado para vender, ele tem mais autonomia naquilo que ele vai produzir, ele sabe que ele tem um mercado, então ele pode produzir com mais diversidade, ele pode produzir melhor, investir mais, e inclusive também esse programa, ele fortalece também a agricultura agroecológica e orgânica, no sentido em que ele permite pagar mais, um preço diferenciado para esse tipo de produção. Então, é um programa que tem muitos resultados interessantes, mas também tem as suas dificuldades que precisam ser melhoradas, inclusive a gente aborda no livro a respeito desse exemplo. Como que é esse exemplo? Por exemplo, a necessidade de melhorar a infraestrutura, porque o próprio agricultor, que é responsável por entregar esse material, ele tem que ter a capacidade de beneficiar os produtos para poder entregar, ele tem que ter a capacidade de armazenar, transportar, então geralmente aquele agricultor que já tem uma estrutura melhor, que já está mais organizado em associações, cooperativas, é que consegue ter mais acesso ao programa. Por outro lado, o programa também fortalece a organização dos produtores, isso é um lado interessante. Posso fazer um complemento? É um dilema, porque é um programa muito importante, mas às vezes, como todo programa voltado para as pessoas de baixa renda, acaba pegando, às vezes, o que tem mais renda entre os mais pobres. Agora, tem uma importância ímpar esse programa, ele é muito importante, porque além dele viabilizar economicamente a propriedade e valorizar a sostenibilidade, ele tem a questão cultural que ele regionaliza a merenda. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já com uma discussão sobre como o novo Código Florestal contribui para garantir a preservação ambiental. Estamos de volta com o nosso debate sobre as políticas agroambientais brasileiras. Veja como a legislação funciona para garantir a sustentabilidade em áreas rurais. Com o novo Código Florestal, a regularização de propriedades rurais se tornou uma necessidade. O Cadastro Ambiental Rural é uma das ferramentas criadas para legalizar os imóveis. O primeiro passo que o agricultor tem que fazer é acessar o site do Cadastro Ambiental Rural, www.car.gov.br e abrir o formulário lá e fazer a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Para fazer essa inscrição, o agricultor precisa conhecer a legislação, para ele dar uma informação correta, de forma que o cadastro dele possa ser aprovado no tempo mais rápido possível. Nós vamos implementar a plataforma de capacitação à distância e nesse curso de capacitação a gente quer formar pessoas que possam apoiar aquele agricultor que não tem acesso à internet, que não conhece a legislação, que ele apoie esse agricultor na inscrição do imóvel dele no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com este doutor em Biologia Vegetal, que tem um projeto com propostas de regularização para estes casos, os proprietários de áreas rurais ainda têm dificuldade de ver vantagens no processo. O desafio, na verdade, é demonstrar para o proprietário rural que essa regularização ambiental da propriedade, ela não vai trazer prejuízo econômico para ele. Por isso que a gente faz isso sempre atrelado com adequação agrícola. Então, o que a gente faz? Melhora a área agrícola dele, aí ele vai ter possibilidade de maior retorno econômico e possibilidade de liberar áreas agrícolas para a regularização ambiental. Bom, Luciano, eu queria que você fizesse aqui como um pesquisador dessa área agroambiental, você me falasse, na sua opinião, qual a importância do Cadastro Ambiental Rural para garantir a preservação do meio ambiente nas áreas rurais. O Cadastro Ambiental Rural é uma iniciativa muito importante. É bom falar um pouco, antes disso, do Código Florestal, do novo Código. O novo Código tem um lado ruim que quebrou uma institucionalidade, que quem não cumpriu foi anistiado, e quem cumpriu ficou com aquele rótulo de trouxa na testa. Mas, por outro lado, tem o mérito de, pela primeira vez, pensar de maneira integrada as políticas ambientais e agrícolas. Isso é de fundamental importância, porque nós tínhamos um setor ruralista e outro movimento ambientalista que tem visões, uma só de produção, outra só de meio ambiente, e que tem uma dificuldade de diálogo enorme. Acho que o novo Código traz esse desafio de pensar integradamente, política ambiental e agrícola, e aquilo que o professor Ricardo falou de maneira, na minha opinião, muito feliz, que de você só tem vantagem de fazer a regulação ambiental para que você possa ter um sentido de planejamento um pouco maior, inclusive potencializar a área de produção. Então, a gente supera essa dicotomia de produção e meio ambiente. E um outro item do CAR também é você fortalecer com mais um item o processo de governança ambiental, que a gente falou no começo. Não basta só monitoramento satélite, mas é importante ter os limites de propriedade definidos, a titulação fundiária, a regulação ambiental, todos esses elementos que vão colaborar para a sustentabilidade dos biomas. Regina, quais são os exemplos de experiências que a gente já tem no Brasil, onde ideias muito parecidas com essa do cadastro ambiental rural são implementadas e funcionam? Na verdade, o cadastro ambiental rural, ele já começou antes em alguns estados, principalmente em alguns estados da Amazônia, por exemplo, o Pará, o Mato Grosso, que já estão mais avançados no CAR, que eles já vinham trabalhando, porque o CAR tem que ser implementado pelos estados, que é quem tem essa incumbência. A gente tem o hábito de falar CAR, só para vocês saberem, CAR é a sigla para cadastro ambiental rural. É, cadastro ambiental rural, né? Então, assim, já existem essas experiências que estão na frente, que inclusive se viram um pouco de modelo para todo esse sistema, que hoje nós temos o sistema que o Ministério do Ambiente está desenvolvendo, que é o SICAR, que está sendo disponibilizado para os outros estados também. E com a regulamentação que ocorreu agora recentemente, já há necessidade de ter um ano para que esse processo seja implementado, e com, podendo ser, mais um ano depois pode ser prorrogado, para que se consiga, né, cadastrar todas as propriedades rurais no Brasil, que não são poucas, né, são muitas. Mas isso é um ponto muito importante, porque pela primeira vez nós vamos ter um retrato da regulamentação ambiental no Brasil, que vai poder orientar, né, o planejamento das políticas públicas. Então, isso é um ponto fundamental. E essa experiência desses estados que já iniciaram, né, como o Pará, o Mato Grosso, é a que serviu de modelo para que esse sistema que está sendo desenvolvido, né. E na sua opinião, Regina, como é que é essa ideia aí de ter padrões para a produção, padrões para consumo, como é que isso realmente pode ajudar a atingir o desenvolvimento sustentável brasileiro, já que esse aí é uma das maiores lacunas, um dos maiores desafios na formação de políticas públicas hoje em dia? Não, isso é fundamental, né. Hoje em dia, como a sustentabilidade já é, assim, já é considerada ser um ponto relevante na pauta de qualquer discussão de desenvolvimento, é preciso que cada vez mais se consiga chegar em padrões, né, tanto de produção como de consumo sustentáveis, né. Então, na questão da produção agropecuária, isso é fundamental, né, a produzir com sustentabilidade. E o consumo também auxilia na produção. Na medida que o produtor se torna mais exigente, ele passa a exigir padrões de produção mais sustentáveis, né. E também passa, ele mesmo também, a melhorar os seus padrões de consumo no sentido da sustentabilidade. Regina, Luciano, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Obrigada, Luciano. Foi um prazer recebê-los. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri